Salve, salve pessoal, aqui é o House e no vídeo de hoje a gente vai fazer o cajado supremo da magia, galera. Nesse cajado a gente vai colocar a nossa magia de 4 elementos e vai ganhar um boost no poder, se tornando a magia mais forte que você já viu. Tá curioso pra ver como é que vai ficar isso aí? Então, bora jogar! A gente vai fazer, galera, a Hellfire, aquele cajado ali, ó, muito louco, beleza? E pra fazer essa Hellfire, galera, a gente precisa de muitas coisas, ó, a gente precisa de um boost of fire, precisa de bafo de dragão, precisa de runa de fogo, na verdade são coisas até que simples, tá ligado? A gente vai ter que ir lá pro Nether fazer um ritual, que é um ritual que a gente só consegue fazer no Nether, vamos descer aqui rapidinho. Tô de volta, tô com todos os itens, bora lá craftar a parada então. O lance é o seguinte, ó, a gente tem que colocar todos esses itens aqui na nossa mesa tradicional, vamos colocar aqui as peças aqui em cima, tranquilos. Tá aqui as duas runas de fogo, as duas lanternas do Nether, o bafo de dragão, a Magic Staff, que é a parte decisiva, a Nether Star, eu acho que já foi tudo, hein? Hum, 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 já foi. Agora é dois triângulos pra baixo e vambora. Consegui fazer o triângulo invertido até que enfim, e finalmente a gente tem o cajado. Esse cajado aqui é muito maluco e eu não sei como é que coloca uma magia nele. Vamos lá, cajado do poder, cajadão, cajadão do poder. Aqui, ó, da rajada trilouca. É isso, é isso. Agora como é que eu ponho... Por que que tá dando erro, cara? Não faça isso comigo não, véi. Como é que eu coloco essa magia no cajado? Bom, pessoal, eu não... Eu conversei aqui com o Nofaxo e parece que não tem como colocar a magia desse livro, que é só combinação de elementos, não tem como transformar ela em um scroll, um pergaminho. Então não tem como colocar ela. Eu vou colocar essa magia de luz aqui, ó. Eu já dei um upgrade nela, deixei no tala a força dela, mas podia ser melhor os upgrades, tá ligado? Eu não gostei desses upgrades aqui, cara. Podia ser bem melhor nesses upgrades. Vamos colocar ela no cajado. Qualquer coisa a gente faz outro cajado, mas eu acho que dá pra tirar, cara. Eu acho que dá. A gente precisa fazer o símbolo. Deixa eu ver aqui qual que é o símbolo. Aqui, galera, a gente precisa apenas colocar o spell com ela na mesinha, fazer o peixinho pra baixo e o X, mano. Vamos ver o que vai dar disso aqui. É pra ficar mais forte, vamos ver. Ah, agora a gente tem, ó, uma magia muito forte, mas tá. Beleza, o cajadão, cajadão do poder. Olha o laser. Cadê? Tá saindo alguma coisa do cajado? Olha lá que da hora. Olha que louco, velho. Nossa, o cajadão do poder é sinistro, cara. É sinistro. Vamos dar magia em alguém? Vamos ver se tá dando muito dano, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma cobaia. Ô, Nogar! Deixa eu testar um negócio em você, pode? Não, mas eu acho que não vai te matar, não. Você tá forte. Não, é só pra você me falar quanto que vai dar de dano. Eu tô vendo ali sua vidinha. Tá 54. Não vai dar muito dano, não. Eu vou ficar fria. Tá, beleza. Se eu te matar, eu te dou 10 lá. Você não vai morrer, não. Essa magia é fraca. Tava com 54, foi pra 34. Acho que foi 20. Aí, ó. Da hora, né? Agora vem ver essa daqui. Chega aqui pra você ver. Isso aqui, ó. Não, não é da Hidra, é do mana. É, só que ela gasta toda a mana. Se você usar, já é ela, tá ligado? Ela faz uma onda de 3 elementos. Raio, fogo e gelo. Ah, nossa. Da hora, Rars. Pô, maneiro, mano. Pode castar no C. Fica aqui, porque senão eu acho que ela queima. Fica aqui, assim, pra não jogar nas suas coisas. Tá. Nossa, ficou com 15. Caraca, é forte, é forte. É. Mas você segurou bem, irmão. Você tá fortona, cara. É, tá vendo, tá vendo. Não posso dar mole, não, velho. Só aí gosto de matar as pessoas do nada. Galera, vamos testar a nossa skill em um boss, galera. Será que a gente consegue derrubar o boss, assim, com poucos golpes? Mas o ruim é que a gente tá bem longe do nosso mana. Eu acho que eu vou trazer os cristais pra cá. Quando a gente achar o boss, eu vou pegar a plantinha dele e vou trazer pra cá. E a gente vai tentar spawnar e tentar enfrentar esse boss só usando magia. Será que não aguenta? Vamos lá, galera. Vamos procurar ele aqui no deserto. Finalmente a gente achou a dungeon do Pyromancer, galera. A dungeon do Pyromancer é a que tem o boss que eu queria mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente vai voltar pra casa. Vamos pegar nossas manas e artefacts. E vamos trazer pra cá nossos recarregadores de mana, cara. E a gente vai pegar também, galera, magma. Magma Cream, que é o que precisa pra spawnar esse boss, velho. Galera, parece que pode levar ele pra superfície. Então vamos colocar ele aqui. Eu quero spawnar esse bicho. Vamos colocar nossos mana aqui, ó. E torcer pra ele não quebrar, velho. Vamos ver. Ei! Olha ele aí. Olha aí. A gente pode enfrentar ele como a gente pode transformar ele num pet, cara. Esse primeiro aqui tá pegando. Esse primeiro aqui a gente vai enfrentar. Se nós achar o outro, a gente transforma o outro em pet. Vamos lá, meu filho. Já foi a primeira rajadão. Vamos vir pra cá pro mana recuperar rapidão. Nossa, mas tá difícil de recuperar isso aí, hein, mano. Tinha que ter uns 10 cristal desse. Ixi. Vamos ver na espada. Ih! Na espada é bem fraco. A gente é rápido, cara. A gente consegue driblar ele. Ele é meio molão. Ele não sai do lugar, velho. Ixi, a espada não dá não, cara. Ih, eu recuperei a vida dele, mano. Caraca, que loucura. É bem fraco, velho. Nossa, o bicho tem um defesa do caramba, cara. Caramba, vai ser difícil essa batalha, galera. Eu pensei que nossa magia tava forte. Tá nada. Apesar que ele nem se mexe. Então é meio bosta esse boss, né, mano. Ele dispara carvão, velho. Qual foi, mano? Tome. Qual foi, velho? Toma dano? Toma dano pegando fogo? É, não toma dano não pegando fogo. Eu acho que ele é... Ele toma... É. Galera, já que a gente não consegue matar o boss, vamos ver se a gente consegue transformar ele num pet pra gente, cara. Ó, o mod diz que a gente tem que vir aqui no Nether e achar esse fungo aqui, galera. Olha que da hora, mano. É um negócio muito doido, velho. Eu não entendi muito bem, mas vamos pegar a maior quantidade possível aqui. Toma que ele não coma muito desses aqui, porque é difícil de achar, cara. É o... Fractoral Cucumber, mano. Pronto. Tamo aqui de volta. Aonde a gente tá enfrentando esse cara. Vou colocar esses trecos aqui. E vamos ver se a gente consegue reproduzir. Não! Não consegue! Não consegue! Ai, meu Deus do céu. Bom. E resta é a gente spawnar esse cara aqui. E ver se a gente consegue pegar ele pra nós. Nossa. Nossa, por que ele tá morrendo? Ele tá morrendo tão fácil assim. A minha magia de fogo tá destruindo ele. Caraca, a magia de fogo dá dano pra cacete nele, velho. Cara, é só ficar rodando ao redor dele, velho. A nossa armadura é muito forte, ó. Olha o dano que a nossa armadura dá, velho. E agora? Ele passou de fase? Passou de fase? Eita. Ele passou de fase, mano? Ai! O bicho tá forte. Bicho tá forte. Bicho tá forte. Eia! Nossa, eu acho que essa aqui é a segunda fase dele, galera. Vamos ver se a gente consegue... Ah, eu acho que é isso, cara. Deixa eu ver se dá porrada agora. Ah, agora ele toma porrada. Haha, agora você toma porrada, velho. Agora você já era. Agora você tá numa nice, Tomis. Ui! Meu Deus do céu! Solta aí, ô Berg. Tá maluco? Tá maluco? Toma um raio... Não! Nossa, ele tá recuperando. Essa magia que eu tô dando, tá recuperando ele? Caraca, maluco. Tá de sacanagem. Deixa eu pegar outra espada aqui, mano. Não dá não, velho. O bicho tá bravo. Ih, cadê outra espada? Cadê outra espada? Outra espada, 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 espada. Esse negócio aqui era pra dar nos aliados, velho. Não era pra dar nele. E agora? Pau! Vamos lá. Vamos pro pega. Eita! Olha! Aí, galera. Chegou na terceira fase. É agora. Aê! Virou uma sacote! Uhul! Ah, não. Desculpa, 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 desculpa. Aê! É a terceira fase dele, galera. Uhul! A gente tem o mascote árvore, mano. Olha que da hora, cara. Olha aí, mano. É o gnite. Ele é o mascote daquela árvore que pega fogo, tá ligado? Muito maneiro, velho. E a gente tem outra árvore aqui, ó. Deixa eu guardar essas coisas. Aqui, aqui estaca. A gente tem outra árvore, tá ligado? Nossa, bugou aqui, mano. Se a gente quiser spawnar outro desse pra lutar com ele de novo, galera, a gente consegue. Mas aí a gente vai ter que ter umas magias mais fortes, né? Porque essas magias nossas aqui tá chubregas, mano. Vamos pegar esse cara. Vamos levar ele embora. Tem coisa aqui? Não. Eu não consigo pegar? Meu Deus, eu não consigo pegar, velho. Eu não sei como que ele vai fazer. Tomara que ele teleporte lá pra onde a gente tá. Que ia ser maneiro ter esse bichão lá dentro da base, galera. Não dá pra pegar ele, infelizmente. Ai, ai, ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas vamos deixar ele aqui. Valeu a luta. O bicho é forte pra caramba, galera. E a gente conseguiu ir bem. Primeira fase a gente matou de boa. Segunda fase foi mais difícil. E na terceira a gente transformou ele num mascote. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu.